Oi! Tudo bem, crianças? Tudo bem, família? Eu espero que sim! Aqui é a professora Geni, mais uma vez, trazendo um vídeo bem legal para vocês. Hoje, a Progeni trouxe uma história bem legal. Isso mesmo, do Pano Encantado. Vocês já conhecem essa história? Onde o Pano se transforma em um monte de coisas legais? Isso mesmo, ele vai transformar em uma casinha, em um barque, um cavalo, uma florzinha. O que mais? Uma cama. Isso mesmo! Lembra quando vocês brincavam lá no seito com tecido? Usando a imaginação e a criatividade para transformar em uma cabana, para transformar em uma capa do Batman, para transformar em uma capa da Mulher Maravilha? Isso mesmo, a gente vai trabalhar a imaginação e a criatividade. Vamos desenvolver também a oralidade, percepção visual, auditiva e os movimentos, que a gente tem que se movimentar para transformar o Pano Encantado em várias coisas legais. Então, vamos lá escutar essa historinha que é bem legal? Vamos lá? O Pano Encantado Que fazia o que eu ia mandando Era uma vez um pedaço De pano, de pano, de pano Um pano feliz e cantado Que fazia o que eu ia mandando Seu pano encantado Agora eu quero ver Se um barco bem bonito Você pode fazer Seu pano encantado Agora eu quero ver Se um barco bem bonito Você pode fazer Um barco Um barco Um barco Você pode fazer Um barco Um barco Um barco Mas agora eu quero ver Seu pano encantado Agora eu quero ver Se uma ponte bem comprida Você pode fazer Seu pano encantado Agora eu quero ver Se uma ponte bem comprida Você pode fazer Seu pano encantado Uma ponte Você pode fazer Uma ponte Uma ponte Pra passar Eu quero ver Seu pano encantado Agora eu quero ver Se uma casa cheia de gente Você pode fazer Sou pão encantado, agora eu quero ver Sou uma casa cheia de gente, você pode fazer Uma casa, uma casa, você pode fazer Uma casa, uma casa, cheia de gente, eu quero ver Sou pão encantado, agora eu quero ver Se uma flor que abre e fecha, você pode fazer Sou pão encantado, agora eu quero ver Se uma flor que abre e fecha, você pode fazer Uma flor que abre e fecha, eu quero ver Uma flor que abre e fecha, eu quero ver Sou pão encantado, agora eu quero ver Se um cavalo bem grandão, você pode fazer Sou pão encantado, agora eu quero ver Se um cavalo bem grandão, você pode fazer Toque, toque, cavalo bem grandão, eu quero ver Sou pão encantado, agora eu quero ver Se um trigo elétrico, você pode fazer Sou pão encantado, agora eu quero ver Se um trigo elétrico, você pode fazer Um trigo, um trigo, pra pular, eu quero ver Um trigo, um trigo, pra dançar, eu quero ver Sou pão encantado, agora eu quero ver Se uma cama bem gostosa, você pode fazer Se um pão encantado, agora eu quero ver Se uma cama bem gostosa, você pode fazer Uma cama, uma cama, pra dormir eu quero ver Uma cama bem gostosa, você sabe fazer Uma cama, uma cama, pra dormir eu quero ver Uma cama bem gostosa, você sabe fazer Um trigo, um trigo, pra dormir eu quero ver Era uma vez um pedaço, de pano, de pano, de pano Um pão feliz e cansado, que fazia o que eu ia mantendo Era uma vez um pedaço, de pano, de pano, de pano Um pão feliz e cansado, que fazia o que eu ia mantendo E aí, gostaram da historinha? Gostaram, amiguinhos! Bem legal, né? Bem legal, né, criança? Além de desenvolver um monte de coisa Coordenação, movimento, é bem legal Eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha Vou ficando por aqui Um super beijo da professora Geni Pra toda a turminha do B2A Tchau, criança, até o próximo vídeo